Olá, queridos ouvintes, eu sou Vitor Gaspar e convido todos vocês a nos acompanhar em mais uma semana com o que teve de melhor na UESP. E eu sou João Fernandes, sejam todos bem-vindos, o Boletim UESP está no ar. A partir de agora, você fica com o Boletim UESP. Grupo de pesquisa MAS conquista primeiro lugar no Congresso da Rede de Urgência e Emergência do Piauí. Reitor da UESP e o deputado Márden Menezes entregam novos equipamentos para o campus de Piripiri. Programa Saúde Mental do Trabalhador chega ao Clóvis Moura. Campus Poeta Torquato Neto ganha modernização na rede elétrica da Rua Ceará. A aula inaugural do curso de extensão escrita do resumo acadêmico ocorre neste sábado. E você confere que já está disponível a sétima convocação do programa Bolsa Trabalho. Boletim UESP, o seu informativo semanal da Universidade Estadual do Piauí. O grupo de pesquisa Meio Ambiente, Saúde e Sociedade ficou em primeiro lugar no Congresso da Rede de Urgência e Emergência do Piauí com uma pesquisa científica focada em internações hospitalares evitáveis no estado. E eu preparei uma matéria especial contando mais detalhes sobre esse projeto. No sistema de saúde existem diversos casos de internações por condições sensíveis à atenção primária. A maior parte delas poderiam ter sido evitadas se tratadas adequadamente na atenção básica. Pensando nisso, pesquisadores da Universidade Estadual do Piauí, através do grupo Meio Ambiente, Saúde e Sociedade, analisaram todas as internações pelo Sistema Único de Saúde entre 2010 e 2020 no Piauí. A estudante de Medicina Yasmin Andrade explica os motivos nos quais se torna importante investir nessa abordagem. Uma atenção primária sólida, bem elaborada, bem estruturada, ela pode evitar que muitos problemas que poderiam ser tratados evoluam para internações mais severas. Essas internações demandam mais tempo dos profissionais de saúde, demandam mais leitos que normalmente faltam, demandam mais custos para o Estado, então para um gestor, para um hospital, você ter essa organização ajuda muito para você ter uma saúde mais efetiva para a população. E ela também cita quais enfermidades estão incluídas na classificação como internações por condições sensíveis à atenção primária. Doenças preveníveis por imunização, como difteria, tétano, tarampo, febre amarela, a gente tem as hipertensões, gastroenterites, que são problemas que facilmente poderiam ser controlados, tratados na atenção básica. No estudo, foi analisado o perfil dessas internações e constatado que a maioria dos pacientes são do sexo masculino. Dados que refletem a tendência de os homens evitarem buscar atendimento nas unidades básicas de saúde, o que os expõe a condições mais graves. Os homens, por questões culturais, questões sociais, eles não procuram atendimentos nas unidades básicas de saúde, então eles não procuram a atenção primária para solucionar qualquer problema e, como consequência disso, eles sofrem com condições mais complexas. Para o coordenador do projeto, o professor Vinícius Oliveira, uma atenção primária sólida e bem estruturada vai ajudar a prevenir esse problema. Fizemos projeções, análises, para que a gente pudesse trazer um olhar com muito mais dados e informações sobre essa questão de internação hospitalar. A rede de urgência e emergência está se consolidando e a gente precisa de leitos hospitalares, obviamente, para internações necessárias. E o enfrentamento de internações evitáveis é uma ferramenta que todo gestor de saúde precisa lançar a mão. E essa pesquisa foi premiada no Congresso da Rede de Urgência e Emergência do Piauí, realizada em março no Centro de Convenções de Teresina. Repórter Vitor Gaspar. Na última segunda-feira, o campus professor Antônio Giovanni Alves de Oliveira em Piripiri recebeu novos equipamentos de ar-condicionado, data show e mais livros para o acervo da Biblioteca do campus. Os equipamentos foram repassados a partir de uma emenda parlamentar do deputado estadual Mar de Menezes. Essas entregas dão continuidade à parceria entre o parlamentar e a universidade e já beneficiou outros campos da UESP, como em Floriano, onde na semana anterior também foram entregues novos equipamentos para o campus Josefina Dermes. Em Piripiri, o reitor da UESP, professor doutor Evandro Alberto, ressaltou o compromisso do deputado com o desenvolvimento da universidade e com o ensino do Piauí. Vamos ouvi-lo. Hoje aqui nós estamos entregando equipamentos oriundos da emenda parlamentar do deputado Mar, padrinhando campos de Piripiri, assim como também fez lá em Floriano. Deputado, muito obrigado. Com o objetivo de identificar estratégias de enfrentamento e prevenção de problemas psicossomáticos relacionados ao ambiente de trabalho, a pró-reitoria de administração e o curso de psicologia realizaram a segunda roda de conversa do programa Saúde Mental do Trabalhador. O encontro aconteceu nesta quarta-feira 20, no auditório do campus Clóvis Moura, em Teresina. Você já ouviu falar em doenças psicossomáticas? Bastante comum em ambientes que provocam estresse emocional, elas causam diversos sintomas físicos, como dores, problemas digestivos, tremores e manchas na pele. No entanto, não há doenças físicas que justifiquem esses sintomas nos exames médicos. Elas são fruto de uma condição mental enfraquecida, como explica a psicóloga Ana Valéria. Você vivencia um sofrimento psíquico muito grande e você não encontra outra maneira de manifestar esse sofrimento que não seja através do seu corpo. Então, você pode ter dermatite, uma gastrite, algum problema, dores no peito, que não tem nenhuma causa biológica bem definida. E hoje em dia, inclusive, os médicos, devido aos avanços das discussões e da medicina psicossomática, eles já entendem, podem se entaminhar para fazer uma terapia, um acompanhamento, para tratar a causa desse problema e não apenas a consequência. Especialistas entendem que as doenças psicossomáticas estão associadas principalmente a ambientes de trabalho devido a vários fatores que envolvem estresse, ambiente competitivo, desgaste profissional, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, além do estigma e da pressão por resultados. Pensando nisso, o curso de Psicologia da OESP criou dois programas. O primeiro se chama Saúde do Trabalhador e o segundo, Psicologia do Trabalho. A professora Liliane Moreira, coordenadora dos projetos, explica como eles vão acontecer. Quando a gente fala em saúde mental do trabalhador, a gente olha para o indivíduo, mas olha também para o coletivo. Então, eu tenho que entender o que na organização de trabalho está causando esse sofrimento, que está levando esse adoecimento e também fazer o trabalho de psicoterapia, na maioria das vezes, mas a gente também vai envolver o médico em muitas situações. Então, ele será encaminhado para esses dois profissionais de saúde. Agora, a Psicologia do Trabalho, ela vai entrar na empresa e trabalhar para diminuir ou mesmo sanar esse problema com o pessoal do nível de gerência, os gestores, as chefias, gestores, e criar programas para prevenir o aparecimento de novas situações como esta. Além de questões que envolvam o ambiente de trabalho, outras situações estão atreladas ao aparecimento dessas doenças, como traumas de infância, depressão crônica, influência genética e o luto. Boletim USP, o seu informativo semanal da Universidade Estadual do Piauí. O campus poeta Torquato Neto, em Teresina, tem passado por diversos processos de modernização na rede elétrica que atende o campus. Essa semana, foi finalizada a modernização elétrica da subestação da Rua Ceará. O projeto inclui a mudança do padrão de medição, onde foi trocado toda a cabeação de medição, a instalação de um novo quadro e também a concepção de um novo quadro geral de distribuição de energia para atender o campus. Segundo a Pró-Reitoria de Administração, essa subestação atende 10 setores do campus Poeta Torquato Neto, que a partir de agora não terão problemas de oscilação de energia. Além disso, os quadros de energia do Nucep e do Setor 4 também estão forçando por melhorias internas. De acordo com a Prefeitura Universitária, já foram investidos em torno de R$ 114 mil para realizar essas melhorias. Mais detalhes você encontra em nosso site. O auditório do campus Clóvis Moura será palco da aula inaugural do curso de extensão promovido pelo Laboratório de Leitura e Escrita Acadêmica. No encontro, os alunos poderão se familiarizar com o modelo de aprendizagem através da apresentação dos conteúdos práticos e teóricos. Com uma carga horária total de 60 horas, o curso adota em formato híbrido, combinando atividades presenciais no auditório do campus e atividades online. Já está disponível a sétima convocação de discentes classificados no edital UESP-PREX referente ao programa Bolsa Trabalho, considerando a demanda apresentada por coordenações e direções. O Bolsa Trabalho é um benefício de assistência estudantil voltado à concessão de um auxílio financeiro a discentes regulamente matriculados em cursos de graduação da UESP na modalidade presencial, que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A lista completa você encontra em nosso site uesp.br barra editais. E por hoje o nosso programa vai ficando por aqui. Você também pode conferir mais informações sobre o que acontece na universidade através do site uesp.br e em nossas redes sociais. Desejamos um ótimo final de semana a você e até a próxima com mais um Boletim UESP.